Conceito de estratégia, em grego, estrategia... Senhor coordenador, o senhor 05 está dormindo. O 05? Sim, senhor. Tenha bondade. O 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, mas o senhor vai me explodir. Estamos todos confiando no senhor. Em latim, estratégia.